E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui. Nesse vídeo eu queria estender um pouquinho aquele assunto que a gente abordou no outro vídeo, a questão de utilização de cheats em Monster Hunter, né? E toca em alguns pontos que eu não toquei ali, tá? Mas estender isso, porque eu acho que isso diz muito mais sobre a sua forma de se divertir jogando Monster Hunter ou até mesmo outros jogos, tá? Do que fazer um julgamento da pessoa, coisas do tipo, tá? Então hoje eu queria falar um pouquinho desses tópicos e trazer pra vocês a forma como eu me divirto jogando Monster Hunter. Isso não quer dizer que você tenha que se divertir da mesma forma. Estou dizendo o que pra mim funciona, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não esquece de deixar sua avaliação aí, um comentário também. A interação no último vídeo foi muito legal. Gostei muito da participação de todos. Gostaria muito também de ver um pouquinho da opinião de vocês, né? Como vocês se sentem, como vocês se divertem e abordando aí os tópicos que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Se você puder, me dá um apoio lá também no Instagram, pessoal. Só seguir lá, Alexandre Leps. Eu tô querendo ficar um pouco mais ativo lá na plataforma esse ano, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Vou deixar também nos comentários. Agora, indo pro assunto do vídeo, eu espero que ninguém tenha se irritado ou se ofendido. O objetivo do vídeo passado não é julgar qualquer pessoa que usa cheat nem nada do tipo, pessoal. Eu falei, eu toquei muito em pontos ali que eu considero que são core, né? Que são essência, essência da franquia, né? Pelo menos pra mim, tá? Isso pra você talvez não seja. Então, a abordagem que eu dei ali, vocês viram que acabei focando um pouco no multiplayer e coisa e tal. Acabei tocando mais no ponto de algumas mecânicas core, né? HP de monstros, o gathering, né? Você coletar materiais, você ir lá pegar uma parte de monstro específica, você observar os sinais que o jogo te dá sobre o desgaste do monstro. Isso tudo, pra mim, tá? Pra mim, é parte da experiência do jogo. Então, eu acabei focando um pouquinho nisso e também que foi algo que eu vi a comunidade debater mais. Não foi nem tanto, assim, esse lado multiplayer. Mas alguns tópicos que eu considero importantes, tá? Basicamente, que eu acabei não citando. Você tem cheats também de aumentar o seu atributo. Eu até citei, mas não exemplifiquei. Eu citei que existe essa possibilidade. Muita gente acaba fazendo, né? Usando equipamentos muito mais fortes do que você tem ao seu dispor naquele momento do jogo. E passando pelo jogo, passeando pelo jogo, né? Então, muita gente faz isso também. Vi algumas pessoas que conseguem maximizar o atributo também do personagem. Acaba dando one shot nos monstros, né? A partir desse momento, eu acho que já deixa de jogar da sua forma. Porque enquanto você tá jogando solo, tanto faz os mods que você tá usando aí. Se você quer ver HP de monstro. Qualquer coisa, cara. Você diverte do jeito que você quiser. Você comprou o jogo, o jogo é seu. Modifica da forma que você quiser, né? Agora, maximizar o atributo. Ir numa missão multiplayer com uma pessoa que você nem conhece e tal. Matar o monstro com um hit só. Um tiro, coisa e tal. Já acho que é meio palha, né? Na minha opinião, você já pode estar atrapalhando a experiência de outra pessoa. Se você tá jogando aí com seus amigos. Eles sabem que você tá usando o mod. Ou vocês estão testando algo juntos. Acho que de boa, né? Tá todo mundo ciente. Agora, jogando com outras pessoas, você pode estar estragando um pouco a experiência da pessoa, né? Existem alguns monstros, mas que são memoráveis. Quando você consegue matar ele pela primeira vez e tal. Dá aquela sensação única, né? E às vezes você pode acabar afetando a experiência de outra pessoa por conta disso, tá? Então, acho que da parte offline do game, cara, use o que você quiser, tanto faz, sabe? Não cabe a mim. Se você tá se divertindo, tá ótimo, sacou? Agora, no multiplayer. Eu acho que o único palha mesmo é se você fizer algo desse tipo aí, sabe? Trapassear e afetar o gameplay de outras pessoas, tá? Esse é o ponto. Então, meus amigos, eu acho que isso diz muito mais ao quanto você se diverte ou não. Tem gente que coloca lá HR 999, né? Meio que pra tirar panca. É como se isso fosse tirar panca, né? Eu acho que o HR 999 diz muito mais, ou real, assim, né? Diz muito mais o seu progresso como jogador, de realmente ter jogado, conquistado aquilo. Pra mim, é uma conquista. Tá bom? Mostra muito do seu aprendizado jogando ali naturalmente no game, né? A gente coloca aquilo ali, sei lá, acha que vai trazer algum atributo pra pessoas e na real não serve pra nada, né? O cara pode ter HR 999 lá e morrer no Jagras, morrer, sabe? Pra golpes bobos, tipo, não tem muita experiência. Então, a trapaça também pode ser usada muito na questão do speedrun, mas o Monster Hunter isso é muito difícil, né, pessoal? Porque você tem que mostrar sua build, tem que mostrar seus atributos, tem que mostrar os buffs que você comeu da cantina. Isso fica tudo evidente ali, você tem o dano sendo mostrado na tela também, né? Os itens que você tá utilizando no meio da quest. Então, tudo isso aí é auditável. O cara pode colocar exatamente aqueles equipamentos e ir lá numa quest, acertar o monstro numa parte do corpo e ver se o dano tá batendo. Então, isso é auditável, muito difícil você trapacear no speedrun utilizando isso aí, né? Normalmente, o pessoal consegue identificar, tá? Agora, trazendo esse assunto, né, sobre cheat ou... Essa coisa toda, eu acho que diz muito mais sobre como você se diverte jogando, né? Então, se divirta da forma que você preferir. Eu vou comentar alguns pontos aqui que me divertem bastante, tá? E mais uma vez, isso é pra mim, tá? Eu vou abordar questão de SOS, solo multiplayer, usar armadura... Armadura defensora ou não, criar novo save ou não, coisas do tipo, tá? Então, vamos lá. Alguns pontos que me fazem divertir. Tem muita gente que vai jogar Monster Hunter e quer só ruxar logo a campanha e ir pro endgame, né? Leps, pra você, como é que funciona isso? Você também gosta de ruxar e ir pra só o endgame que importa? Cara, eu penso bem diferente. Monster Hunter, pra mim, é uma experiência como um todo. Ela vai desde o primeiro monstro até o último monstro que você enfrenta. Eu jogo sentindo a progressão do game desde a campanha até o endgame, sabe? Tipo assim, quem tá acompanhando as minhas lives aí deve ver muito isso, né? Tipo, eu não tenho pressa de avançar. Eu só passo pro próximo monstro quando eu sinto que eu consegui a otimização da mecânica, né? Daquela arma contra o monstro com os recursos que eu tenho naquele momento do jogo. Então, eu sempre tento deixar os monstros da campanha com um tempo mais ou menos similar. Significa que eu tô conseguindo usar os recursos que o jogo me dá até aquele ponto da melhor forma. É assim. Isso, pra mim, é divertido. Talvez pra você não seja, mas eu me divirto pra caramba quando eu sinto que, olha, eu consegui usar essa arma bem contra esse monstro nesse ponto do jogo, sabe? Aí eu passo pra um monstro que é mais difícil conseguir matar ele também num tempo similar a um monstro que talvez era um pouco mais fraco. Porque eu consegui usar bem os recursos que eu tinha no momento, a arma que eu tinha no momento, né? Mecânica, gameplay, posicionamento, esses detalhes, assim, que fazem diferença, tá? Então, eu não tenho pressa em progressão de Monster Hunter. Eu curto muito a jornada como um todo. Já até comentei aí no meu review de Monster Hunter Rise que eu zerei o jogo mais de 240 horas. Zerei. Campanha. Por quê? Porque eu fui fazendo teste de várias armas diferentes durante campanha, testando literalmente armas diferentes, farmava uma arma específica pra enfrentar um monstro específico. Eu gosto muito disso. Quem tá acompanhando, mais uma vez, meu save do Switch Axie aí e do arco no Monster Hunter Rise do PC tá vendo isso na prática, né? Que eu avanço pro próximo monstro quando eu sinto que eu fiz uma batalha bacana contra aquele monstro em si, tá? Então, a parte de progressão, eu sempre tive esse pensamento, tá? E, por exemplo, tem a parte de ser carregado, né? Tem muita gente que é carregado no jogo. Tipo, quer zerar logo o jogo, vai sendo carregado, mete o SOS, coisa e tal. O que que eu penso sobre isso? Pra mim, meu estilo de jogo, tá? Eu curto muito vencer aquele monstro que eu não venci, pelo menos uma vez sozinho, sabe? Se você estiver jogando com seu amigo, de boas, né? Combinar de zerar juntos e tal. Tem gente que se diverte mais jogando multiplayer. Eu gosto de tentar matar aquele monstro pelo menos uma vez sozinho e depois multiplayer, posso jogar à vontade aí, sabe? Mas pra mim, aquela sensação de derrotar pela primeira vez é importante pra caramba. E eu sou muito chato nesse sentido, que desde os Monster Hunter antigos, né? Eu era o cara chato que odiava quando chegava amigos meus com equipamentos muito mais fortes, porque, sabe, não parava de jogar. E aí avançava muito mais, ficava muito mais forte. Aí ia querer entrar na minha quest, enquanto eu ainda tava avançando. Cara, um monstro que era difícil, a gente matava extremamente rápido, porque os equipamentos deles já estavam bem melhores. Cara, isso lá atrás já era extremamente frustrante pra mim. Sério mesmo. Assim, eu perdi a minha sensação de conquista do game. É como se aquela partida ali pra mim tivesse sido uma partida inválida. Mas isso é meu pensamento, tá? Eu era chata nesse nível. Se o cara quisesse jogar comigo Monster Hunter antigo, numa quest que eu ainda não fiz, e ele tivesse muito mais forte que eu, eu falava, coloca um equipamento aí mais ou menos do mesmo rank que eu tô. Senão, tipo, eu prefiro não jogar. Mas, esse é meu tipo, tá? Hoje, nas lives aí, quando eu tô zerando um save novo meu também, se alguém, se a gente tá farmando um material específico que eu abro pra galera entrar, sempre peço, tenta colocar um equipamento aí no... mais ou menos no rank que eu tô aqui, né, do... sempre fui muito chato com essa parte. E aí, no SOS hoje em dia, né, eu indico muito pras pessoas. Cuidado, cara, pra não desistir logo, rápido, né? Não conseguir matar o monstro, já chama SOS. Porque hoje em dia, você vai ser ajudado por pessoas do Master Rank aí, por exemplo, no Iceborne, que tem equipamentos muito mais fortes, vai entrar lá, matou o bicho em segundos. E qual foi o aprendizado que você tirou disso? Qual foi a diversão que você tirou disso? Qual a sua contribuição nisso? O cara entrou lá, matou pra você e você progrediu. E aí? O que você aprendeu com isso? Eu, normalmente, recomendo. Cara, tá difícil? Tá morrendo? Continue morrendo. Uma hora você consegue. Vê o que você tem no ferreiro, vê que habilidade você pode mudar, vê se você pode fazer o upgrade, sabe? Vai tentando tudo o que possível. Não conseguiu, chama alguém que pode te ajudar, sei lá, dando uns conselhos, mas você tentar uma estratégia específica, sabe? Ah, em último caso, chama SOS. Pelo menos é o que eu vejo, tá? Agora, sobre jogar solo em multiplayer. Cara, me divirto nos dois modos, jogando solo, multiplayer, jogando com amigos, quando eu posso ajudar algum amigo, quando chegou alguma quest nova, a gente quer farmar os materiais e coisa e tal. Se alguém tá precisando de um material específico, ajuda em um monstro específico, gosto de ajudar também. Mas quando eu quero treinar uma arma específica, treinar um match, melhorar em uma mecânica, melhorar um guardepoint, uma esquiva, sentir o progresso com aquela arma, normalmente o solo é o que funciona pra mim, né? É eu e o monstro. É eu sentir que eu consegui destruir aquele bicho ali usando as mecânicas da arma. Então, os momentos que eu mais aprendo, assim, em termos de evolução de mecânica, é no solo, tá? Então, eu jogo multiplayer ali pra ajudar a galera, farmar itens, fazer quests novas, mas sempre que, ó, meu objetivo é avançar especificamente em alguma mecânica, eu vou no solo mesmo, tá? Então, isso fica muito a critério de cada um também. Sobre novo save ou treinar no endgame, acho que isso também é um pouquinho diferente, você pode fazer da forma que você preferir. Sobre, eu gosto muito dessa abordagem de ter um save principal, onde tenho ali todas as armas que eu tenho, né? Onde eu tenho a maioria dos meus itens, decorations, amuletos, tá tudo ali, sacou? Na hora que eu quiser, eu vou ali e uso aquele meu save. Mas quando eu quero aprender uma arma nova, eu curto essa parada de fazer um save novo pra passar o progresso do início ao fim só com aquela arma. Porque eu vou ser obrigado a passar por aquele bicho com aquela arma específica. Então, eu vou ser obrigado a aprender uma mecânica específica ali naquele combate pra tentar manter o que eu falei, né? De manter mais ou menos o tempo similar e coisa e tal. E usando os recursos, aí eu me limito novamente em recursos. Então, o que eu posso fazer pra conseguir com os recursos que eu tenho aqui no momento, tá? E eu sei que pra muitos pode ser frustrante Ah, um novo save, cara. Pô, eu vou ter que farmar as joias tudo de novo. Eu vou usar um chitzinho de joia aqui, coisa e tal. Cara, como eu falei, fica a seu critério, faz o que você quiser. Mas se você não for usar o cheat, eu acho que, sabe, você tem essa mentalidade de... de... que você não tá matando aquele monstro puramente pelo farm, de que você tá matando aquele monstro, mas com uma oportunidade de melhorar com a arma. ou testar nova arma e coisas do tipo, eu acho que você vai ter uma abordagem muito mais tranquila. Ou pensar assim, eu não tenho essa joia ainda, né? Como tá sendo a nossa série do Sweet Axe. Eu não tenho essa joia de vida. Então, eu vou só com dois níveis e acabou. Eu não vou sacrificar meu dano aqui pra colocar mais uma joia de vida. quão bom eu consigo ser nesse monstro com o que eu tenho no momento. Se você pensar nessa abordagem, eu acho que você fica mais... tranquilo, digamos assim. Você curte mais, sabe? Tenta dar o seu melhor com a arma com aquilo que você tem no momento. É uma abordagem que eu vejo muito pra você desapegar um pouquinho do... Eu preciso necessariamente ter aquela joia pra ser feliz. Não. O que que eu posso fazer com os recursos que eu tenho no momento? É uma forma que eu abordo pra me divertir com o jogo, tá? E sobre a armadura defensora, eu sou bem purista. Use se você quiser também, tá? Mas quando tem alguma pessoa que tá começando, eu sempre falo. Se você quiser ter a experiência do jogo quando ele foi lançado ou utilizar todos os recursos que o jogo te dá de verdade, né? Eu recomendo que você faça as coisas que tem no ferreiro lá. São a diversidade de materiais de vários monstros que vão abrindo em momentos estratégicos do jogo. Não por acaso, porque ele foi pensado pra você ir avaliando habilidades, incrementando o progresso do seu personagem. E usar a defensora é meio que aquilo. Não, aí... Te dá o máximo de... Uma defesa muito maior, né? Skills de vida muito maiores. Você não tem que olhar nada mais de arma. Segue uma progressão de arma ali da defensora também. Meio que pro meu estilo de diversão estraga, sacou? Então, sempre recomendo a pessoa usar o que a gente tinha na época. Todos os recursos dos monstros que você vai caçando enquanto progrid, né? Mas, é claro, isso é muito critério pessoal, tá? Pessoal, acho que eu toquei em alguns pontos aí. Assim que eu considero que são importantes pra minha experiência. Claro, agora eu queria saber a opinião de vocês. O que que diverte vocês, né? Como vocês fazem pra se... se manterem jogando ou se divertindo com os games da franquia, tá? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixa aí a sua... sua avaliação também que ajuda muito, tá bom? E se você tiver sugestão de outros tópicos, outras discussões, deixa aí também que eu gostaria muito de fazer, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo também, de opinião, assim, é importante. Eu gostaria muito de saber. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!